Uma coisa é certa, da mesma maneira que a Capcom representou a Disney no Nintendinho, com sonho de 8 bits da Nintendo na década de 80, a Sega fez para com sua empresa do Mickey na geração seguinte. A gigantesca japonesa apostou pesado em vários títulos da Disney e trouxe para todos os fãs do Mega Drive a magia do Walt Disney, para nossas telinhas. Que tal conhecer minhas escolhas de 5 jogos imperdíveis da Disney, feito pela Sega e outras empresas? Este certamente é um dos grandes clássicos da Disney para o Mega Drive. Se você perguntou para alguém qual é o jogo da Disney que jogou no Mega Drive, Cast of Illusion seria quase como uma certeza de uma resposta das pessoas. Com a jogabilidade bem simplificada, o jogador passa por várias salas de ilusão no misterioso castelo de Miss Rabel. que raptou a Minnie, a eterna namorada de Mickey. Seus lindos gráficos remetem aos cenários mágicos e familiares e sua trilha sonora fica na cabeça até o fim. Um verdadeiro clássico. O design do Aladdin da Capcom para o Super Nintendo disse o seguinte, abre aspas, se eu não tivesse feito a versão do Super Nintendo, provavelmente eu teria comprado a versão do Mega Drive. Uma entrevista para o site Polygon, em questão de animação, a versão do Mega Drive é muito melhor. A versão deles tinha uma espada, eu queria uma espada no meu game para o Super Nintendo. Se ele falou isso, será que poderemos dizer algo contra? Mas, para não sermos injustos, David Perry, o design da versão do Mega Drive, afirmou, abre aspas também, se eu não tivesse feito a versão do Mega, teria comprado a versão do Super Nintendo. E qual dos dois é a melhor? Na minha opinião, os dois são bons jogos, mas a escolha fica por conta, com certeza, de você, terá dois ótimos títulos em mãos. Este jogo mostrou que o Mega Drive era capaz de fazer quadros de animação tão lindos e tão bem elaborados, que nos faria lembrar de belos desenhos da Disney, numa viagem no tempo pela história inesquecível de Mickey Mouse. Você controla o adorável Camundon nos mais diversos cenários baseados nos antigos desenhos. A trilha sonora é excelente, controles precisos e gráficos mais do que detalhados fazem que Mickey Mania seja uma experiência única no Mega Drive. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Qual é a melhor forma de conhecer o mundo? É viajando com o pato mais invocado do planeta, dando uma de Indiana Jones. Donald, juntamente com seus sobrinhos, partem numa aventura atrás do tesouro do grande rei Garúzia, governante do extinto reino de patos, para que, desta forma, ele alcance riquezas sem fim. Só que ele não contava que a gangue do bafo de onça iria atrapalhar seus planos. Um jogo que homenageia o filme Indiana Jones, Quackshot, é uma verdadeira chamada para uma louca aventura. O terceiro jogo da franquia Illusion, que começou no Mega Drive, passou pelo Master System Game Gear e terminou com Legend of Illusion, que nos dá a possibilidade de jogar com Mickey e com Donald numa aventura mais extasiante que a SEGA conseguiu criar para o seu console. No mundo de maravilhas e desafios de tirar o fôlego, você deverá ajudar Mickey ou Donald a passar pelas diversas confusões. E o melhor é que você pode jogar com um amigo, garantindo assim a diversão em dobro. E para vocês, qual foram os melhores jogos da Disney para o Mega Drive? Bom, vou ficando nessa, até a próxima aí galera, deixe seu comentário, deixe seu curtir, como sempre, e valeu, falou, até a próxima, fui!